Bom, agora estou a gostar deste, mas tem que ir para ali para o Adkent. Ah, isto nunca mais acaba nestas missões. Ah, meu Deus! Tudo mulheres. Ah, na sério? Ainda tenho estas missões. Estarei fatos de sinal de homem no mapa. Esta tem uma voz mesmo boa. Ah, mulheres de voz grossas são as mulheres mesmo. Minha voz, ah, que bagaço. Não inferiorizem das outras, claro que não. Gosto do tipo de voz de uma mulher assim, bagaçona mesmo, ah, que grossas. Tem! Que bom. A ver, agora. Hum, tora um homem, cantar. Não, canta! haha sales Xu Bap a mira Opa, ai vou a pé. O que é que é que é lá no instante? Man, se corre aqui, rapá. Solta o pocahontas. Ui, agora tenho tudo. Já tá, ainda preciso de ele. Vou lançar o motor de problema, ainda não ajuda, ainda não. Porque ainda tenho que viajar. As outras estavam após. Já nem estão. Estavam aqui mesmo. Onde estão? Agora é um homem que está aqui. Lutas piraram-se. Primeiro item nacional. Olha, este é o Coisa Branca. Vou chamar o... O que foi? Com este é no instante. Ele vai lá e vai apanhar. Tá lá, tá feito. É mais rápido de ficar. Não tem que correr ali atrás dele. Ciro branco. E vocês são? Tem que correr ali atrás dele. N Helio. O que é um time de öljão? Té hora que você pode abrir. Tenta bem aliada. Tenta bem daela. Hadas de Deus. Tem que correr ali. Tem que correr ali atrás dele. Tem que correr ali atrás dele. Tem que correr ali atrás dele. A partir do facto que há 3, começa sempre a haver estas trepadeiras. 3 ou 4 e... O Blood Dragon não sei se há, não me lembro. Ah, mas é tipo cordas, não é bem trepadeiras, é tipo cordas. Quer dizer... Não, não há. Ah não. Dá para subir, mas não há trepadeiras. Mas pronto, há no 3, trepadeiras, há no 4 e há quem neste. O do Far Cry 2 nem no 1 não havia trepadeiras. Nem nos outros 2 Far Cry do Instinct, mas isso também não. Onde é que estás vendo isso? Hummm, não vejo nada, mas pronto. O que é isso? Eu acredito. Lale. Lale, papilipão. Bom. Bom, bom. O que é que está na rocha? E agora? É para fazer o quê? Espero os Odan baixarem os túmulos. Mas... Ah, onde é que eles estão? Quais túmulos? O que são elas? O que são elas? Deixa-me ver mais perto. São 4. E agora? Olha ali o Taká. Bate no... Era para ver o T-T-A-C-A. Segundo Dama até o Campamento. A pena que não há binóculos, estou habituando-nos a disfarcarados a ver binóculos e o caraças e isto não há. Bom, vamos lá então. Segui-los bem de longe. Vamos esconder aqui. Eu só queria que estas minis-missões acabassem. Olha! Estas minis-missões para quem? Mas tem água. Vou beber água agora. Até o acampamento. Tarde demais para ter. Tarde demais para ter. Olha a mobilidade. Comprecionar flechas. Dando de quedas reduzidas. Visão de caçador plantas. Usar armas em 59 corpos. Pode ser esta. Acai. Deve, e causo o o retrava de tuningistas. A Microsoft recebe as ofrendas roubadas. Oito adiores! Eu gosto de esconder. Ele vai me ver! Eu gosto de se esconder e não dá! Ostapulha! Pronto! Mas que raiva! Sempre quer me esconder! Vocês para mim... Vocês ao perto de mim tudo de um banho de crianças. Vocês não me fazem nada. Nada de nada. É a música do... Não sei de quem. Nada de nada. Oh seu para de kill. Calma Takara. Muita calma nessa hora Takara. 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 É um Takara? Ou é um Granada Takara? Ou é um Raton? Hum? Atanha porra. O que é que este moneco não apanha a China? É verdade. O que é que é para apanhar aqui? ... ... ... ... ... Trapassilas! Ainda vem mais! Não acredito, meu! Ai, esse tapila! Mulheres bravas, de certeza! A melhor coisa que pode haver é uma mulher brava! E aí, já me veio! Já me veio! Que caralho! Foda-se! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, eles vão fugir, né? Não me atacam! Dêem-se as minhas... as esposas, destes! Destes panleiros do cu! Ora são! Olha estes que eu enfia-dinho! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Estão a pegar o sol aí? Aproveita, aproveita! Vocês estão à espera de ti! Olha, é aquela cateta de fora! Uh! Ainda bem que elas não me atacam! Manudas! Vocês são umas manudas! Eu não vi aqui! Ah! Carneinha! Sim, Ninja! O que é que faz fazer? Nada! Tu és uma tropiteca! És a menos evoluída deste grupo! Eu estou! Eu estou! Eu estou! Eu estou! A procurar uma coisa aqui que não encontro! Ah! Entrei! O que é que eles mataram? Mataram-nos nossos! Colar de ofrenda! Pronto! Traga de volta as ofrendas aos túmulos! Ok! Bora lá! Isto é aonde? Está cá! Aqui nesta zona do lado! Hummm! Não! Eu não sei quem! Eu sei que é um monstro aqui perto! É o que diz ali no mapa! Ah! Ah! Eu estou quase na zona dele! Ah! 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 Não abras o olho! Ah! Agora também são na UAP! Quer ver onde é que eles estamos? Estamos para Dizekos! Ah! Não desculpa! Oh! Fora! Eu vou ter que fazer cheiro! Não tenho tempo para isto! Não tenho tempo para isto!